Bom dia, novo dia, lindo dia, tudo de bom. Tô aqui sentadinho no chão, nada me abalou, nada me destrói aqui, eu e minha caminha. Era a placa de venda aqui do terreno. Hoje é o quarto dia de obra. O primeiro dia foi ver, né, dar uma olhada. O segundo dia foi comprar, né, e o terceiro dia foi a preparação, né, quebrar tudo. Quarto dia hoje, os rapazes estão vindo aqui pra jogar os entulhos fora, né. A gente vai jogar os entulhos aqui embaixo e quando a água da chuva vim, ela vai ter onde passar, né. E aí o que acontece? Ah, hoje eu vim falar sobre a gira de ontem. A gira de ontem foi mega cansativa, porque ontem não dormi, ontem eu fui pra cadeia de madrugada, ontem, depois eu fui pra casa, né, tomar meu banho, fui pro terreiro, fiz a obrigação de todas as pombageiras, que aí eu botei até no Facebook e no YouTube, a mesa da obrigação de todas as pombageiras, né. E teve a gira, entendeu, os guias desceram, teve muita coisa e aí aconteceu uma coisa. O que que aconteceu? Ai, meu Deus, até me canso. Até me canso. Ontem teve muita gente na assistência, eu não chamei ninguém, mas o pessoal vai, um chama o outro, é tudo boca a boca, né. E aí, teve muita gente. O terreiro, ele tem capacidade de aguentar 30 pessoas na assistência. Você tem marreta, hein? Tinha 40. Marreta? Não. Tem marreta, não. Eu acho que tem uma marreta debaixo da escada. Ele acha que... Aqui? A escada. Ah! Que o cara deixou aterrado lá. Aí, gente, como eu tava falando... E aí, aqui não tem material nenhum. Aí, gente, como eu tava falando... Ai, tô fazendo a minha barba. Aí, como eu tava falando, o terreiro só tem capacidade de aguentar 30 pessoas na assistência. E tinha umas 50 na assistência. Pensa, terreiro pequeno. E aí, tinha um monte de gente do lado de fora chegando 6 e meia, 5 e meia, 6 e meia, 6 horas, 7 horas, 8 horas, batendo no portão, parecendo que ia quebrar. Umas pessoas... Não vou nem falar o que é, porque tinha gente que eu gosto, né? Tinha uma menina que eu gosto muito, mas ela chegou atrasada, não posso fazer nada. Gente, as pessoas... O mais engraçado, sabe o que é? É as pessoas ficam mandando mensagem pra mim. 5 e meia, 6 horas, 7 horas. Mandando mensagem pra mim. Abre aqui o portão. Pensa comigo. Amigo, será que o seu Labaredas, ou a dona Maceió, ou até mesmo eu mesmo, vai ficar o dia todo com o celular na mão, na gira? Será? Já pensou? Um pouquinho, um pouquinho com o seu cérebro de feijão. Só um pouquinho. Será? Se o portão tá fechado... Por que será que o portão tá fechado? Que não é pra entrar mais ninguém, não é verdade? Será que se não é pra entrar mais ninguém, você vai entrar? Tô pensando. Eu tô tentando trocar o meu cérebro pelo seu, que tá aí. Será? Eu sempre digo que minha gira é 5 horas. Por que você vai chegar 8? Será que você chegar 8 vai entrar? Olha eu pensando. Será? Não sei. Paciência com o ser humano. A minha gira, meu amor, é 5 horas da tarde, em ponto. Ou você chega 4 e meia, ou você não vai entrar. A ordem é essa. Pode bater, pode quebrar o portão. Igual tinha umas éguas dando coice no portão, que parecia coice. Que se você veio pela câmera, era bom se eu botasse aí pra vocês verem. A pessoa batendo com tanta força no portão, achando que alguém ia abrir. É umas éguas. Ou é égua ou é cavalo. Dando coice no portão. Aí depois fala que eu sou grosso e ignorante. Entendeu? Pelo amor de Deus. Coitados. Dá pena. Sinto pena. Consigo sentir pena. De verdade. Quem tá chegando aí? E aí, Marlon? Vem pra trabalhar? Vem pra ajudar um pouquinho aí, enquanto não dá a minha hora. Ah, tá. Vê lá o que tem pra fazer. Deixa eu mostrar. Ah, tu me arrependi de ter vindo por aqui, velho. Tu veio por onde? Aqui, gente, tô mostrando pra vocês. Que a gente tá botando aqui, ó. Aqui é um... Tipo um córrego, sabe? Da... Quando a chuva desce ali, ó. Então a gente tá jogando todo o entulho aqui, ó. Pra vir socando. E depois jogar um cimento. Pra quando a água descer lá de cima, ela descer com mais facilidade. Entendeu? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Porque o senhor, ele pegou e botou o cano dele aqui, ó. E aí tem que fazer essa parada aqui socar bastante, tá vendo? Pra poder jogar o cimento e ele descer, ó. Isso aqui era todo o entulho que tava saindo dali, ó. Daí de dentro. Entendeu? Vou mostrar pra vocês como é que tá lá dentro. Aqui, gente, ó. A gente subiu a escada já. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Depois que quebrou toda a parte. Ficou desse jeito aqui, ó. Quebrou tudo. Abriu essa parede que tinha aqui. Tinha outra parede ali também. Entendeu? Tinha outra parede ali também. A gente quebrou também. E a gente destruiu tudo. E... Tá tudo agora derrubado. Esse negócio aí que tá aí é o quê? É uma enxada? Derrubou a escada com a enxada aí. Meu Deus do céu. Eu acho que a marreta tá aí embaixo. Embaixo dessa escada aqui, eu acho. Essa aqui, ó. É? É. Eu acho que tá aí embaixo dela. Muito mato. E aqui a gente tá no córrego, tá vendo, gente? Que é aquela parte que eu mostrei, ó. Ó. Aí aqui é por onde a água vem, tá vendo? Isso aqui, gente, que eu falei pra vocês que é o muro de contenção. Olha a grossura dessa... Dessa... Dessa parada de cimento, tá vendo? Menino... É muita coisa. Olha lá. Ele vai até lá, ó. Eu mostrei pra vocês de lá. Cheio de mato lá, entendeu? Mostrei pra vocês de lá. Não foi daqui, não. Entendeu? É isso. Aqui é a parte do senhor, né? Do vizinho. Essa parte aqui do lado é a parte dele. Aí a água dele é assim, ó. Pelo que eu tô vendo, o cano dele é só pra chupar a água, ó. Tá vendo, gente? Ó. Tem uma valinha que a água desce, ó. Aí ela pega... Entra dentro do cano aqui, ó. E ela vai até lá embaixo, ó. Ele fez uma valeta, tá vendo? É interessante. Interessante. Muito interessante. Aí, aí. Gente, agora a gente vai na rua. Dá um passeio na rua pra conhecer a vizinhança. A gente vai na rua agora. Vamos no mercado. Conhecer a vizinhança. Saber se tem algumas ervas para pegar. Entendeu? Por isso você tá me vendo aí meio esbagaçadinho. Mas é isso que temos pra hoje, né? Hoje o vídeo vai ser um pouco longo, né? Porque eu quero mostrar todo o meu dia pra vocês. O que você tá achando? Tá gostando de vídeos assim? É... Talvez hoje vai ter vídeo de relato. Não sei ainda. Eu tenho que botar um Wi-Fi no terreno. Porque eu morro sem Wi-Fi. É uma tristeza, uma derrota. Já voltamos. Ah, não vou voltar não. Pera aí. Ó, vou mostrar pra você. Ah, não vou mostrar. Eu mostro, mas não vou mostrar. Deixa você na curiosidade. A gente veio no mercado pra fazer umas compras lá pro terreno. mesmo que lá não tenha. Aí eu vi que tinham aqui uma bebida chamada Selvagem. Selvageria. Olha a capa dessa bebida. Não parece capa de jogo de videogame antigo? Igualzinho. Muito igual. Muito igual. Compramos algumas coisas. Compramos bastante frutas também. E alguns louros ali. Pra tá fazendo a obrigação. Fazer uma obrigação pra Oxóssi hoje. Né? Foi ordenado pra fazer a obrigação. A gente vai fazer uma obrigação. Biscoitinho pra mim que eu mereço, né? Cafézinho pra me tomar, né? Que eu adoro. Olha que caixa linda. Meu Deus do céu. Gente, cheguei aqui agora. Já botei as compras ali. E agora eu vou ver um lugar pra tá fazendo a obrigação de Oxóssi aqui no terreiro, né? Sem Oxóssi não tem fartura, né, meus amores? Então eu tô vendo aqui um lugar pra tá fazendo... Aqui a gente tá trabalhando aqui. Nessa parte. Né? E aí eu vou ver se eu coloco lá pra cima. O problema é que vai acender vela e tem medo de pegar fogo, né? Eu vou ver o que eu vou fazer. Talvez, como eu não tenho lugar pra acender isso, pra fazer esse trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou botar aqui embaixo, ó. Que o Lucas já tá até botando. Pode botar, não tem problema não. Essa obrigação vai ter que tirar mesmo? Vou botar as compras aqui, porque senão o sol... Aqui não tem sombra, né? Ainda não tem sombra. Então o sol vai destruir tudo. Então eu acho que eu vou fazer a obrigação de Oxóssi ali pra dentro. Deixar ali, direitinho. Aí vai perguntar, a pessoa não disse que ali é a casa de Exu, então, meu amor, tem alguma coisa firmada? Não tem, né? A gente vai deixar ali a obrigação de Oxóssi, porque é muito perigoso deixar a vela acesa em lugar onde tem mata, pegar fogo, morre todo mundo, né? É isso. Vamos continuar a obra. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai lavar tudo. Porque eu quero tirar esse lodo aqui, quero tirar o lodo da escada, quero dar uma limpeza boa aqui. Então a gente vai fazer essa lavagem aqui. Então a gente vai fazer isso 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 aqui. De lá da escada. Porque como a gente tá lavando, então ia sujar tudo, né? Aí o que que eu fiz? Trouxe pra cá. Entendeu? Trouxe pra cá. E agora vai ficar nessa parte aqui Porque graças a Deus Tiraram o carro, né? Amém Tiraram o carro e agora só dou esse espaço aqui, ó Espaço aqui do portão Tá vendo? Pra lá, ó E aí eles vão ficar aqui, por enquanto vão ficar aqui Porque aqui ninguém vai atrapalhar Ninguém vai mexer, entendeu? É bom que já fica de frente do portão Quem entrar já vai saber o que é Entendeu? E é isso Ai, ai Muito cansado, muita coisa pra fazer Mas vamos lá Bom, gente Acabou o vídeo Chega Eu ia mostrar o vídeo da obrigação Mas acho que não vai nem dar pra fazer a obrigação hoje Tá tudo sujo Tá tudo sujo Minha cara tá suja, o nariz sujo, tudo sujo E Mais um dia na obra Beijo Obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau